Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu fui convidada para mais um desafio, então vamos de desafio. Então quem me convidou aí para estar o desafio é plantando no carrinho de mão e quem me convidou foi o Free Vasos e Suculentas. Então eu já tinha falado para ele que eu tenho um carrinho plantado aqui, aliás tem esse carrinho e uma caçamba. Aí vou estar aqui mostrando para vocês o carrinho que está assim cheio de flores, essas flores pequenas, lindas. E gente, quem não conhece o canal aí do Free Vasos e Suculenta, vá lá conhecer. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para você estar indo lá conhecer o canal dele, dar uma força para ele lá, tá gente? Então é isso gente, vamos lá. Então ó, tem aqui um carrinho de mão, ele era de madeira assim ó, então como ele ficou velho, não dava mais para estar aproveitando assim, para estar carregando coisas, eu aproveitei para estar fazendo aqui um plantio, que eu plantei essas florzinhas pequenas aqui ó, que eu acho elas lindas. Gosto muito, ela tem uma variedade grande de cores. Olha aqui, vou mostrar aqui as cores para vocês. Olha ela aqui em lilás. Aqui olha a abelha aqui fazendo a polonização. nossa esse nome é meio complicado hein gente. Olha aqui ó, lindo. Olha essa daqui como tá bem grandona ó. Olha que cor mais linda que ficou. Tem abelha, tem borboleta, os beija-flor vem tudo aqui nesse carrinho, porque ele tá bem bonito gente. Olha só. Aqui eu vou filmar desse lado de cá ó, você está vendo ó, que belezura que tá. Aqui ele tá debaixo aqui de um pé de abio. Olha aqui ó, fica debaixo de um pé de abio. Ó, tá assim lindo, tá maravilhoso. E aqui sem cortar o vídeo gente, mostrando ali uma orquídea maravilhosa que tá ali ó. Vou passar aqui assim ó, e mostrar para vocês aqui, que eu tenho também suculentas. Aqui é só a caçamba do carrinho de mão. Aí eu tenho aqui plantada, ela tá desse tamanhão ó gente. Nem dá para ver a caçamba mais, porque faz tempo que eu tenho aqui, acho que tem mais de seis meses que elas estão plantadas aqui. Então essa tem essa prextoplastos. Essa daqui ó, tá cheia de... Da conchonilha da gente, porque é aqui no tempo. Ela tá com florzinhas, ó. As florzinhas delas são azuis. Azuzinha. Ó, e tenho essa daqui ó, a... A rosinha do sol variegata, olha só. Tá vendo gente? Aqui ó. É porque eles ficam aqui no tempo, gente. Então tem folha de goiabeira, tem casa de aranha, tem tudo aqui ó. Ó, aí tem a rosinha do sol variegata. Aí eu tenho essa daqui ó. Cadê essa daqui? Peraí gente. Deixa eu vim pro lado de cá que eu vou mostrar pra vocês. Tem essa daqui ó, que ela, essa de fácil cultivo gente, onde planta, ela se dá muito bem em qualquer lugar. Aqui gente, olha, ela tá no sol pleno, então ela fica assim estressada, fica dessa cor. Aquela parte ali, ela fica aqui debaixo do pé de... de abil, ó. Então, já muda a coloração. Olha só, já fica mais pra verde. Já fica mais um verdinho, não fica tão escuro. Mas, olha gente. É tanta suculenta que, olha aqui ó. Ó. Essa suculenta de fácil cultivo mesmo. Agora tá garoando. Tá vendo uma chuvinha aí, gente? Ó, de fácil cultivo mesmo, ó. Então, ela já tá andando aqui, ó. Ó, já tá aqui, já está aqui, ó. Eu fiz um ali, ó. Eu até vou fechar pra ninguém que tá pisando aqui, ali. E olha só como é que ele tá. Aqui, ó. Vou filmar assim de longe, pra você estar vendo como que tá esse carrinho. É a caçamba de um carrinho de mão. Né, ó. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo simples, tá? É só pra tá mostrando aí plantados no carrinho de mão. Então, eu plantei essas suculentas aqui e as flores que eu te mostrei aí pra vocês. Aí, eu falo pra vocês. Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei. Não se esquece lá no canal do Free Vasos e Suculentas. E eu vou deixar esse vídeo aqui, convidar uma amiga minha, que eu sei que ela tem carrinho de mão plantado. Já tá plantado. Pode mostrar, não tem problema. Problema. Desculpa aí, gente. É a Realmeda. Realmeda. Então, Realmeda, você fica aí convidada a estar fazendo aí o desafio de plantas no carrinho de mão. Olha aí, ó, gente. Olha que coisa mais linda, ó. Olha ela aqui, ó. Quando ela fica desse lado de cá, ó. Que não pega sol, ela fica verdinha. E aqui, ela muda totalmente a cor. Olha ela aqui, ó. E olha ela aqui, ó. E é isso, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês. E como sempre, fiquem todos na paz. Com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Uh! Ah, gente. Eu esqueci de mostrar aqui a Calanchoe, que tá aqui também, ó. Ó, a mãe de milhares. Essa dá uma pontinha bem fininha, ó. Tá aqui plantada aqui também. Dependendo do sol, não dá pra ver direito. Aqui, ó. É isso, gente. Tchau, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.